Nós estamos abrindo hoje uma transmissão ao vivo pelas redes do PT para discutir o processo judicial e de perseguição judicial por que sofre o nosso presidente Lula. Então, para fazer esse esclarecimento à nossa militância, à população em geral, às pessoas que querem saber o que está por trás desses processos envolvendo o presidente Lula, nós convidamos e agradecemos a participação nessa primeira transmissão do doutor Cristiano Zanin e da doutora Valesca Martins, que são advogados do nosso presidente e que estão aí, se dispuseram, apesar da sua agenda lotada, a prestar esse esclarecimento à nossa militância e a todos que nos indagam. Então, quer dizer, nada melhor do que os que estão tocando processos, que conhecem a fundo o que envolve essas querelas jurídicas para explicar. É uma questão que transcende a política. Nós vamos hoje fazer uma transmissão com aqueles que efetivamente sabem e podem colocar claramente por que o nosso presidente Lula tem que ser absolvido no dia 24 de janeiro no TRF-4 em Porto Alegre. São eles que vêm defendendo o presidente há muito tempo e que vão, aqui mais uma vez, demonstrar a inocência e a não culpabilidade do nosso presidente e que, por isso, nós temos tido um esforço grande. Há muito tempo nós temos sido cobrados para fazer esse tipo de esclarecimento e uma novidade que as pessoas vão poder interagir conosco a partir do WhatsApp do PT, que está sendo colocado no ar no dia de hoje. Então, eu queria agradecer mais uma vez o nosso doutor Cristiano Zanin, a doutora Valesca Martins e o nosso companheiro Otávio, que vai fazer a mediação desse trabalho. É um prazer receber vocês aqui, agradecer a presença de vocês, Otávio, Cantalice e também a todos que estão aqui nos assistindo. E esperamos poder fazer esses esclarecimentos a fim de que todos os que estão nos acompanhando possam compreender este processo que será julgado no dia 24 de janeiro lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer tê-los aqui no escritório. E é importante que a gente possa esclarecer todos os fatos jurídicos, todos os episódios jurídicos do processo relativos ao triplex do ex-presidente Lula. Importante também deixar claro aqui a nossa disposição, sempre em esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado. Eu também agradeço em nome do PT e de todo mundo que nos assiste. Essa oportunidade de conversar um pouco sobre as acusações. Porque todo mundo que assiste TV, ouve rádio, enfrenta dois tipos de barreira. Quando tentam se apropriar da discussão que tomou conta do Brasil sobre a condenação do presidente Lula. Um é a barreira do juridiquês. Existem termos muito específicos que os senhores usam e as pessoas normais não entendem. Mesmo quem, como eu, é jornalista, os comunicadores ficam ali o tempo todo tentando entender, se aprofundar, enfim. E o outro é a barreira midiática. A gente tem um espaço muito pequeno que é destinado à defesa do presidente Lula. E é um espaço gigantesco para o ataque contra o presidente. Então, como as redes sociais, de modo geral, elas quebram esse bloqueio midiático, a possibilidade de tê-los conosco, tentando traduzir para as pessoas que não são do universo jurídico o que vai acontecer em Porto Alegre de 24, o que aconteceu em Curitiba. A gente está aqui lançando hoje o WhatsApp da agência PT, que é um número de telefone que está na tela aí de quem está nos assistindo, justamente para que a gente possa estar mais no dia a dia da nossa militância, de quem tem dúvida, interagir. Vamos ter um período grande de atividade política, de agitação, mas toda essa agitação e atividade política tem como pressuposto a qualidade da defesa eminentemente jurídica que o senhor e a senhora têm feito. Então, de antemão, como tem chegado muita mensagem parabenizando vocês pela defesa, eu estendo-a e pedir para quem está nos escrevendo, eu estou aqui com o WhatsApp aberto, a gente vai encaminhar, na medida do possível, tudo que apareça aqui de pergunta para o senhor e para a senhora, mas para você e para você. Mas a primeira, que eu acho que é a que mais apareceu, que as pessoas mais demandam de entendimento, é que raio é essa acusação do Triplex? Do que se trata a acusação que foi feita contra o presidente Lula? E as provas que o Moro diz que tem, que vocês insistem veementemente que não existem no processo? Muito obrigado. Bom, essa questão é muito importante, porque a acusação que existe no processo, que começou lá naquele PowerPoint, é que três contratos específicos da Petrobras teriam gerado recursos para a compra de um apartamento Triplex e a reforma desse apartamento Triplex no Guarujá. E a propriedade desse imóvel teria sido dada ao ex-presidente Lula. Então, são alguns fatos importantes da acusação. Primeiro, é que os recursos teriam vindo, segundo o Ministério Público, da Petrobras, de três contratos específicos. E, por outro lado, a propriedade do apartamento Triplex teria sido dada ao ex-presidente Lula em favor, enfim, por conta de intervenções que ele teria feito na Petrobras. Essa é a essência da acusação. No entanto, ao longo de todo o processo, e nesse processo foram realizadas 70, ouvidas 73 pessoas, foram 23 audiências. E nenhuma testemunha ouvida confirmou essa hipótese acusatória. Não há nenhuma prova de que qualquer valor da Petrobras tenha sido dirigido ao ex-presidente Lula. E tampouco que a propriedade desse apartamento seja dele. Eu lembro aqui, e peço licença para ler um trecho, da última decisão que foi proferida pelo juiz Sérgio Moro nesse processo. A decisão que julgou os embargos de declaração que nós, a defesa, opusemos. Nessa decisão, isso é textual, eu abro aspas aqui porque é uma decisão do juiz Sérgio Moro. Ele diz, este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem devida para o ex-presidente. Fecha aspas. Então, esta é uma afirmação textual que foi lançada pelo juiz Sérgio Moro. Se não há valor da Petrobras envolvido, como reconhece o próprio juiz, então, primeiro, o caso não deveria estar na Lava Jato. Segundo, a própria espinha dorsal da acusação, que é a de que recursos da Petrobras terem sido usados para a compra do triplex, acaba ruindo. Não há sustentação para essa acusação. Isso a partir de uma afirmação do próprio juiz. E, no mais, o Ministério Público reconheceu, ao fazer as suas alegações finais no processo, que não tinha prova. Tanto é que defendeu, nas suas alegações finais, que o juiz desse uma interpretação elástica às provas que teriam no processo, que não existem. O próprio procurador responsável, que lidera a força-tarefa, defendeu uma teoria, que é a chamada teoria explacionista. Segundo ele, o juiz deve dar uma interpretação daquilo que não está no processo. Uma interpretação é ver prova onde não existe. Então, esse é, em linhas gerais, o cenário do processo do triplex. É importante lembrar que os embargos de declaração fazem parte da sentença. Ou seja, essa decisão é um esclarecimento da sentença do juiz Sérgio Moro. Então, ali ele nega a própria competência quando diz que não há relação com nenhum recurso proveniente da Petrobras. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, antecedendo ainda, eu acho, sobre o que vai acontecer dia 24, é por quem no Rio Grande do Sul, por quem em Porto Alegre, por que essa questão da Lava Jato, ela é da jurisdição, se é assim que se chama, do Moro, e agora está sendo julgado, ao invés de Brasília, ou em qualquer outro lugar. As pessoas não entendem muito bem esse negócio do TRF4. Por que em Porto Alegre que isso está sendo julgado? Esse processo do triplex tramitou na Justiça Federal de Curitiba. Não deveria estar lá. Como nós vimos aqui, não tem nenhuma relação com Petrobras ou com Lava Jato. Mas como foi julgado por um juiz federal de Curitiba, a competência para analisar o recurso interposto contra a decisão é do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que fica em Porto Alegre. Então, é o tribunal competente para rever sentenças e decisões que são proferidas pela Justiça Federal de Curitiba. Agora, eu enfatizo, isto é porque o processo foi indevidamente colocado na Lava Jato. Quando os procuradores propuseram a denúncia contra o presidente Lula, eles escolheram o juiz. Não poderiam fazer, mas eles escolheram o juiz. Escolheram o juiz Sérgio Moro. Como é que eles escolheram? Afirmando na denúncia que haveria recursos da Petrobras. Agora, no final do processo, tal como nós sempre dissemos, o próprio juiz reconheceu que não há relação do processo com recursos da Petrobras. Mas, respondendo a pergunta, o Tribunal de Porto Alegre é o responsável por rever decisões da Justiça Federal de Curitiba. Esse é um tribunal chamado intermediário. As decisões do Tribunal Regional Federal da Quarta Região depois poderão também ser revistas pelos tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que ficam em Brasília. E agora para a senhora, tem uma pergunta aqui, eu quero ler alguns nomes já, porque as pessoas querem ser citadas ainda, o Marcos Tavares de São Paulo, o Davi da Cidade de Bom Sucesso no Paraná, eles insistem, a Gabriela de Macapá, o Júlio de Andradina, eles insistem em perguntar, mas quais as provas objetivas que a Justiça apresentou contra o ex-presidente Lula? Quais são as provas? Bom, na realidade, na acusação, não há provas. Não há prova alguma de qualquer culpa do ex-presidente Lula. Nas próprias alegações finais... Se me permite aqui, a comparação que eles fazem é do seguinte, um tem mala de dinheiro, o outro tem gravação, o outro tem conta na Suíça, o que tem do Lula? Bom, com relação ao ex-presidente Lula, não há nada, não há nenhuma prova, nem indício de prova, como eles gostam de falar, que possa comprovar qualquer ato ilegal do ex-presidente Lula. O que nós temos, como o Cristiano já disse, 73 testemunhas, sendo que 27 são de acusação, todas negando a hipótese de acusação do Ministério Público. Além disso, nós tivemos que fazer o trabalho que deveria ser da acusação, e nós fizemos, diligenciamos junto aos cartórios do Brasil inteiro para tentar obter a prova de que a propriedade desse apartamento não era e nunca foi do ex-presidente Lula. Quem tem a chave do apartamento do Triplex? A OAS. A OAS. A OAS. E como é possível, se a chave é da OAS, que a justiça diga que é do Lula? Com relação a isso, é interessante, porque, dentre as 73 testemunhas, nós temos depoimento da pessoa que cuidava desse apartamento por parte da OAS e ela, ali, ela deixa bem claro que ela cuidava, nunca viu, nunca soube que era do ex-presidente Lula nem da dona Marisa. O próprio, o próprio zelador, o famoso zelador, ele fala que quando já havia algum problema com relação àquela unidade habitacional, ele ligava para a OAS, ao próprio condomínio solares, ele cobra condomínio da OAS, condomínios atrasados, ele cobra da OAS a recuperação judicial. A OAS está em recuperação judicial. No âmbito da recuperação judicial, o próprio, as empresas recuperando... Recuperação judicial é quando faliu? Não. O que é? É quando ela encontra-se em dificuldade econômica e financeira e entra com o processo de recuperação, de renegociação de suas dívidas perante o judiciário junto aos seus credores. E ali, no âmbito da recuperação judicial da OAS e demais empresas do grupo, eles colocam, eles inserem este apartamento, o Triplex, que é o edifício, do edifício Solares, como ativo da OAS. Ativo que é utilizado, que poderia vir a ser utilizado para pagamento de seus credores. Mais do que isso, voltando um pouquinho para 2009. Em 2009, a OAS emitiu debêntures. E a primeira emissão de debêntures, que, na realidade, dá como garantia, eles buscam, junto ao mercado de financiamento imobiliário, o financiamento da construção de vários empreendimentos, dentre eles, os Solares, e dentre eles, este apartamento Triplex. e neste, em 2009, eles fazem o que, eles fazem hipoteca, e eles também fazem a sessão fiduciária de direitos creditórios. O que significa isso? Significa que a OAS, ela recebeu antecipadamente o valor deste imóvel para financiamento desta construção desses diversos empreendimentos. E não poderia, ou seja, a propriedade desse apartamento não poderia ter sido transferida para ninguém, nem para Lula, nem para ninguém, nem para ninguém que nos assiste, para ninguém, a menos que houvesse um depósito na conta corrente da Caixa Econômica Federal. Eu tenho até aqui a conta, acho que é 164, eu vou aqui achar, dentre os diversos, aqui, a caixa, a conta 1014272 da agência 0672 da Caixa Econômica Federal. Ou seja, para que houvesse a transferência da propriedade, era necessário o depósito nesta conta corrente para que houvesse a transferência da OAS para qualquer adquirente dessa unidade habitacional. Acho que respondeu até mais aqui do que perguntaram para a gente. Tem muita pergunta aqui neste momento. Aliás, a hora que fechar aqui no Doutor ou na Doutora, se puder, Davi ou Joãozinho, dá uma olhada porque não está rolando aqui no WhatsApp o mouse. E está muito rápido aqui, não estou conseguindo acompanhar, não. Mas agradecer as participações. Aqui já estão mandando áudio do arcebispo brasileiro falando sobre perda de direitos trabalhistas. José Correia de Dom Pedrito no Rio Grande do Sul. Vou ler quem está perguntando. Daqui a pouco eu falo qual é a pergunta deles. Tem muita gente que está escrevendo Lula presidente em 2018. Não é uma questão para os nossos advogados, mas a gente agradece aqui o carinho. Denilson de Maceió. Quem mais? Gabriel e João Guilherme de Boa Vista em Roraima, eles estão perguntando qual é a expectativa em relação ao julgamento. Diz o seguinte, vocês acham que é possível que depois de condenarem Lula sem prova que ele seja absolvido em segunda instância? Não só nós entendemos possível, como nós entendemos que esse é o único resultado possível em relação a este recurso. É preciso lembrar aqui a todos que estão nos assistindo que muito se fala em relação ao triplex. Mas, para que o Lula fosse condenado nesse processo pelo crime de corrupção passiva, que é o crime que foi atribuído a ele, a acusação, o Ministério Público deveria ter comprovado que o Lula praticou ou deixou de praticar um ato da competência do presidente da República e solicitou ou recebeu em contrapartida a propriedade desse triplex. Então, primeiro, a questão aqui não é saber se o triplex é ou não do Lula. Não é. Isso está provado. Mas, para que a acusação fosse procedente, o Ministério Público teria que ter comprovado que o ex-presidente Lula praticou um ato em favor da OAS e exigiu que esse ato fosse praticado tendo como contrapartida a propriedade desse imóvel. E é evidente que nada disso foi provado na ação. Na sentença, o juiz Sérgio Moro diz que os atos do presidente Lula foram indeterminados. Ninguém pode ser condenado pela prática de atos indeterminados. A pessoa tem que ter praticado um ato específico e esse ato tem que estar demonstrado. E não está. Então, por isso, nós entendemos realmente que não há possibilidade de haver outro resultado que não seja a absolvição do ex-presidente Lula e o acolhimento do nosso recurso de apelação. É importante também lembrar que a única base utilizada para a fundamentação dessa condenação em primeira instância do ex-presidente Lula foi o depoimento do Léo Pinheiro. E naquela oportunidade, o Léo já havia mudado duas vezes de versão e quando perguntado e está em vídeo sobre por que ele havia mudado de novo a versão sobre os fatos desse processo, ele disse que ele foi na verdade orientado a fazê-lo dessa maneira. Você também tem que o réu no processo brasileiro pode mentir. Então, ele pode mentir. Diferentemente das testemunhas que são obrigadas a falar a verdade e nesse processo foram 73 testemunhas inocentando o ex-presidente Lula, o réu pode se calar ou então mentir para se defender. Então, você vê que na realidade além do explacionismo, além da falta de fundamentação, nós temos uma prova que não pode e não poderia ter sido utilizada em um processo de condenação de um réu. Vamos lembrar também que em março de 2017, do ano passado, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já julgou um caso parecido onde proíbe a utilização de depoimento de correu para a condenação de uma pessoa porque isso é frontalmente contra os direitos humanos com base em estándares internacionais. Explica de novo isso para a gente. Existe um caso relacionado ao Peru de março de 2017 na Corte Interamericana onde eles proíbem a utilização meramente a condenação meramente baseada em depoimento de correu e isso viola frontalmente os direitos humanos com base em estándares internacionais. Ou seja, o depoimento de qualquer correu dentre eles é o Pinheiro ou qualquer outra pessoa que também seja réu dentro de um processo não pode ser utilizado como prova para a condenação de uma pessoa. E é exatamente o que ele faz, exatamente o que o Sérgio Moro faz. Ele condena a Lula com base na palavra do réu Léo Pinheiro. Mas vale lembrar que naquela época ele nem era delator porque o delator tem que falar a verdade. O réu não. O réu pode mentir. Então, quando a PGR responde uma petição nossa junto ao STF ela fala que não há porque nós pedimos acesso a uma eventual delação do Léo Pinheiro ela fala que não há nenhum elemento incriminador quanto ao ex-presidente Lula na delação do Léo Pinheiro. Nenhum documento de corroboração daquelas declarações do Léo Pinheiro perante o senhor juiz Sérgio Moro. Então, você vê, isso vem depois da condenação de primeira instância. Nós temos Lula sendo condenado com base na palavra de Léo Pinheiro e depois de um mês aproximadamente um mês a própria PGR falando que não há nenhum elemento incriminador incriminador que o Léo Pinheiro possa ter apresentado contra o ex-presidente Lula. O Léo Pinheiro também nesse período ele mudou, não mudou? Ele deu um depoimento, não lembro se foi ao Ministério Público, se foi direto ao Moro, mas disse que não tinha nada com o Lula. Depois ele voltou e refez o depoimento, foi em outra instância, foi na mesma instância. Eu me lembro vagamente disso. Cezano, como que foi essa história? Na verdade, isso foi esclarecido durante a audiência, inclusive foi uma pergunta que eu fiz a ele. Em depoimentos anteriores em relação a esse assunto do triplex, ele adotou uma postura diferente. Nesse caso, quando ele foi ouvido já na ação do triplex, ele faz uma narrativa que é absolutamente estranha a tudo o que foi coletado de depoimentos, de documentos ao longo da ação. É preciso lembrar que o depoimento do Léo Pinheiro chegou a ser adiado. Estava marcado para uma data e depois foi adiado. O que aconteceu naquele intervalo, eu não sei. Eu realmente posso até desconfiar. Mas o fato é que a sentença que foi proferida contra o ex-presidente Lula se baseia fundamentalmente nessa versão do Léo Pinheiro, que é uma versão estranha a todos os depoimentos que foram coletados ao longo da ação. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro deu a palavra de Léo Pinheiro, que é uma palavra de um corréu, uma palavra de alguém, como já dito aqui, que não tem obrigação de dizer a verdade, um peso maior do que a palavra das 73 testemunhas que foram ouvidas ao longo da ação. tem uma pergunta aqui também, que tem quase a mesma força da pergunta sobre a expectativa em relação ao julgamento, que é, vocês já deixaram claro que vocês não têm nenhuma expectativa além da ideia de que Lula tem que ser inocentado. Mas mesmo assim, tem uma insistência aqui de que, caso ele seja condenado, se ele pode continuar sendo candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. Uma boa pergunta também, né? Bom, eu reafirmo aqui que a nossa expectativa realmente é a de que o recurso seja acolhido porque essa é a direção correta do ponto de vista técnico-jurídico. Nós, da Defesa, trabalhamos com a técnica jurídica e por isso criticamos quando há uma análise política do processo. Agora, se essa posição não vier a prevalecer, evidentemente que há outras instâncias recursais. Nós, da Defesa, trabalhamos em busca do reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula porque acreditamos nessa inocência. A questão da candidatura é uma questão reflexa que terá que ser discutida no âmbito partidário, no âmbito político e será, na verdade, um reflexo do trabalho que está sendo feito pela Defesa nesse recurso de apelação. Gostaria também de lembrar que o nosso diagnóstico enquanto advogados, enquanto técnicos do processo, enquanto defesa técnica, a nossa constatação é de que Lula é inocente, ou seja, ele está sendo vítima do que nós chamamos de lawfare, que é a malutilização e o abuso da violência das leis para fins políticos. Então, nós falamos sempre em violência e eu acho importante deixar bem claro por que a gente fala de violência das leis. Porque as leis, quando mal aplicadas, elas são extremamente violentas. Elas retiram sua reputação, retiram seus bens, retiram sua vida, na realidade, retiram sua liberdade, então é extremamente violenta a lei quando mal utilizada. E como nós chegamos a esse diagnóstico? Ele é inocente, as provas são de inocência e nós temos aqui várias táticas e várias dimensões que nós percebemos quando estávamos, quando continuamos atuando nesse processo, que é a escolha da jurisdição, por exemplo. A escolha da jurisdição é importante para determinar um lawfare bem sucedido ou não. aqui você vê como explicou bem o Cristiano, a cuidadosa escolha da jurisdição, da competência da 13ª vara federal de Curitiba. Nós temos também como segunda dimensão, nós temos a arma. Qual é a arma dessa lei, dessa guerra? A arma dessa guerra é a lei penal. Neste caso do Lula está sendo utilizada a lei penal. Não é necessário que no lawfare seja utilizada a lei penal. Neste caso é utilizada a lei penal. Nós temos como terceiro e mais importante fator deste lawfare e dimensão que são as externalidades. Como funciona isso? É basicamente uma parceria que se tem entre partes da mídia brasileira com o judiciário. É importante lembrar que isso é um fator determinante para que haja este ataque que é um ataque assimétrico. É sempre um ataque assimétrico do mais forte para o mais fraco, do Estado para o cidadão. Então, a tática é difundir várias acusações na mídia, em revistas, nós temos revistas nos jornais, na internet, diariamente, na realidade, por turnos, a gente pode falar, inclusive, em suspeitas, em denúncias, para que a pessoa tenha, que crie, na realidade, a presunção de culpa independentemente da certeza ou então da individualização de qualquer acusação, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Ou seja, as pessoas não lembram mais do que o ex-presidente Lula foi acusado. São tantas as suspeitas e denúncias pela imprensa que fica o tanto quanto difícil o cidadão normal, ou brasileiro, ou estrangeiro, conseguir individualizar. E isso é parte, é o fator determinante do sucesso do lawfare. É muito importante lembrar que mais de 70% da fonte da mídia é do MPF, Polícia Federal e membro do Judiciário. Então, nós temos aqui um sistema que se retroalimenta e que deve ser combatido, porque você está, na realidade, frontalmente indo contra os direitos fundamentais do ser humano, que é a presunção de inocência. Ninguém, ninguém consegue sobreviver e ter a sua presunção de inocência intacta num ambiente onde você tem uma parceria tão intrínseca, ou seja, esse retroalimento, na realidade, não consegue mais sobreviver um sem o outro como na questão do ex-presidente Lula. Então, isso sempre visa a violação da presunção de inocência. E acho importante também lembrar que, com relação a essa condenação, nós antecipamos isso lá atrás, nós fomos à ONU em julho de 2016, 28 de julho de 2016, onde lá nós falamos, existe aqui um processo conduzido claramente com fins políticos, onde uma pessoa está tendo todos os seus direitos humanos violados, dentre eles o princípio da presunção de inocência, frontalmente violada quando, por exemplo, há condução coercitiva que hoje é proibida no Brasil, mas há a condição coercitiva onde o ex-presidente Lula fica preso arbitrariamente seis horas no aeroporto, com a divulgação não só das transcrições, das interceptações telefônicas, mas dos áudios. Nós temos as divulgações de áudios que não guardavam nenhuma relação com o processo, ou seja, que manifestamente tinha o objetivo de demonizar e deseditimar não só o ex-presidente Lula, mas também sua família. Então, todas essas táticas que, aliás, são anunciadas pelo juiz Sérgio Moro em um artigo de 2004, de como demonizar políticos e como, citando as mãos políticas, e como prender políticos poderosos, todas essas táticas são anunciadas pelo próprio juiz Sérgio Moro e elas são absolutamente fora de qualquer padrão da legislação nacional ou internacional de direitos humanos e de estándar de direitos humanos que nós temos a obrigação de seguir. Aproveitando essa ponderação sobre o comportamento do juiz Sérgio Moro, muita gente aqui perguntando se não seria adequado que ou ele pedisse na época, as pessoas falam se afastar do caso. Não sei qual a expressão jurídica para declarar a suspeição. E se a defesa do ex-presidente Lula fez alguma denúncia deste comportamento do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal de Curitiba, do Paraná? Olha, nesse caso, assim como em outros processos, nós, desde o primeiro momento, listamos uma série de fatos concretos e comprovados que, ao nosso ver, mostram que o juiz Sérgio Moro perdeu a isenção e a imparcialidade para julgar o ex-presidente Lula. Então, essa relação de fatos, e são muitos, ao nosso ver, foi apresentada ao próprio juiz, que recusou a suspeição, e depois, esse caso foi julgado já pelo mesmo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que também rejeitou a suspeição do juiz Sérgio Moro. Hoje, nós temos recursos pendentes nos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, que discutem a questão da suspeição do juiz. Paralelamente, nós temos também essa mesma discussão no Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque um dos requisitos para qualquer julgamento válido é a existência de um juiz imparcial e que julgue com independência e isenção. Então, essa discussão também poderá ser enfrentada pela ONU nesse comunicado que nós fizemos em julho do ano passado. Eu gostaria também de registrar aqui a questão dos procuradores. Por quê? muitas vezes ao longo do processo nós presenciamos os procuradores agindo não só dentro do processo como seria o caso e adequado, mas também fora do processo tentando demonizar e criticar politicamente o ex-presidente Lula. Essa conduta não é uma conduta adequada para um procurador ou para um promotor. O procurador ou o promotor tem que trabalhar no processo, tem que sustentar a sua denúncia e não nas redes sociais, no Twitter ou onde quer que seja para tentar enfraquecer e deslegitimar aquele que ele está acusando perante o poder judiciário. Inclusive, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão que analisa condutas funcionais de promotores e procuradores, se manifestou criticando ou melhor, recomendando que um determinado procurador se abstivesse de fazer considerações políticas em relação ao ex-presidente Lula. Porque realmente isso foge de qualquer padrão nacional ou internacional. O réu, aquele que está sendo acusado, ele tem o direito, como já foi dito aqui, de ter assegurada a sua presunção de inocência. Não é legítimo que o órgão acusador se utilize de qualquer outro meio para tentar romper esta garantia, que é uma garantia constitucional e uma garantia prevista em tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir. Nesse mesmo espírito, tem gente perguntando aqui sobre o papel do MP. Muita gente. porque a minha impressão é que durante muito tempo um pedaço da empresa inclusive vendeu a opinião dos promotores como verdade, como julgado. O promotor falou, a pessoa está condenada. A minha impressão é que há muito pouco tempo a sociedade brasileira passou a discutir a ideia, a entender que o Ministério Público é parte, é acusação no processo. Explica um pouquinho para a gente qual é o papel do MP no processo, não só do Lula, mas como funciona a acusação. Porque é diferente, o juiz, o promotor, às vezes a pessoa acha que todo mundo é justiça. Como funciona isso, doutora? Na realidade, o Ministério Público é parte, ele é parte de acusação. Nós temos a acusação, a defesa e o juiz. E é importante lembrar que em todos os lugares do mundo, inclusive, não há nem distinção com relação à hierarquia na própria sala de audiência. Mas eu acho que quando você estava me lendo a pergunta, eu lembrei do PowerPoint. Aquele espetáculo do PowerPoint que não guarda relação com nenhum outro caso na história mundial, em termos de proporção, ou seja, a pessoa que, o Ministério Público que aluga um hotel para falar durante 90 minutos sobre uma acusação de um PowerPoint, aquele PowerPoint nem é tão original assim, porque ele foi copiado de um procurador norte-americano, e depois eu posso até enviar para vocês o PowerPoint da justiça, do procurador norte-americano, ele copia exatamente aquele PowerPoint e ele foi utilizado no caso da justiça americana dentro de uma sala de audiência e o réu foi julgado culpado. O que acontece? A Suprema Corte norte-americana anula o processo inteiro porque só aquele PowerPoint com aquelas flechas induzem o júri a uma presunção de culpa indevida do réu. Você imagina que aqui nós tivemos uma acusação portanto uma parte que com dinheiro público aluga um hotel e fala sobre na realidade aquele PowerPoint sobre fatos que extrapolavam a própria competência do Ministério Público à época. Então é importante levar em consideração não só o fato de que eles são partes iguais acusação e defesa mas também de que os membros do Ministério Público e o Ministério Público têm seus deveres. Eles de acordo com as normas internacionais por exemplo eles não podem acusar uma pessoa quando se deparam no curso de uma investigação com provas de inocência e é exatamente o que se imagina que tem acontecido aqui no caso Triplex. São fartas as provas de inocência do ex-presidente Lula que não ensejavam nem a denúncia muito menos a aceitação da denúncia e eles têm deveres inclusive com relação à sociedade para não estigmatizar pedidos com pedidos de extremados não estigmatizar a população com relação a pedidos excessivos de prisão então nós temos aqui um sistema que está sendo não só deturpado com relação às normas jurídicas brasileiras mas também internacionais é importante levar isso em consideração porque quando nós denunciamos por exemplo a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro da 13ª vara de Curitiba à ONU nós levamos também em consideração fatores objetivos como a falha legislativa que é a falha que a legislação brasileira permite que o juiz que conduz a investigação portanto que defere as medidas cautelares que defere a coleta de provas e ato contínuo como se fosse um passo de mágica vire o único julgador do mérito do caso daquele réu que ele acusou que ele atuou durante a instrução do processo só esse fato só essa falha legislativa já enseja a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro com relação ao Lula isso é uma falha legislativa que deve ser corrigida para que não permita futuras deturpações e condenações indevidas por parte da justiça brasileira vocês vão respondendo vai aparecendo pergunta em cima do mesmo tempo do mesmo tempo que agora apareceu como Moro tem tanto poder no processo como esse um juiz de primeira instância e quem fala é elogioso a ele fez coisas que pareciam corretas no início das investigações mas agora tem claramente um comportamento seletivo como ele consegue como ele ganhou esse poder para ter esse comportamento e julgar e condenar sem provas como nesse caso do Triplex bom é evidente que um dos fundamentos do nosso comunicado feito à ONU em julho do ano passado é o fato de nenhum recurso disponível no Brasil ter conseguido paralisar as violações que estavam ocorrendo em relação ao ex-presidente Lula e foram muitas esse processo é marcado por uma sucessão de violações a garantias fundamentais do ex-presidente Lula dos seus familiares colaboradores e até mesmo nós seus advogados eu gostaria de registrar aqui que hoje nós estamos recebendo vocês aqui no nosso escritório e em 2016 nós tivemos o principal ramal do nosso escritório interceptado por autorização do juiz Sérgio Moro isso é algo inédito em qualquer lugar do mundo um escritório de advocacia ser interceptado para que a defesa seja bisbilhotada ao longo de uma investigação ao longo de um processo penal mas isso aconteceu aqui a justificativa dada na época era que o número do nosso telefone teria sido confundido com o número do telefone de uma empresa de palestras do ex-presidente Lula o que se mostrou falso porque nós mostramos comprovamos que dois ofícios da companhia de telefonia havia informado ao juiz que o ramal interceptado era um ramal de um escritório de advocacia então até mesmo o grampo dos advogados responsáveis pela defesa ocorreu ao longo desse processo isso não tem paralelo no mundo o único caso que nós conhecemos que se aproxima de uma forma muito distante é de um juiz na Espanha que autorizou a interceptação de uma conversa entre um preso e seu advogado e esse juiz foi afastado das suas funções por 11 anos por determinação da justiça da Espanha aqui no nosso caso não só ocorreu a interceptação como também várias conversas foram também divulgadas o que afronta a lei das interceptações telefônicas afronta garantias fundamentais afronta tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir então eu insisto que esse processo é um reflexo de uma série de violações a garantias fundamentais e que no mérito condenou o ex-presidente Lula sem que haja qualquer prova da sua culpa e desprezando a prova da inocência que nós fizemos ao longo da ação penal acho que é importante lembrar que tem nós temos no âmbito internacional as regras de Bangalore as regras de Bangalore elas não só impõem regras de conduta da magistratura dos juízes mas elas também comentam como elas devem ser interpretadas e elas são claras ao dizer que o juiz imparcial não basta ser se achar imparcial ele tem que passar a população a percepção de imparcialidade então ele tem regras de conduta não só profissionais mas também sociais e o que se percebe no caso aqui no caso do juiz Sérgio Moro com relação ao ex-presidente Lula é que ele viola todas elas ou seja no momento em que ele se deixa fotografar constantemente com inimigos políticos do ex-presidente Lula que ele se deixa fotografar para revistas que ele mesmo faz sua autopromoção onde ele também frequenta por exemplo no caso do lançamento do filme A Lei é para Todos eu sempre gosto de falar que a Lei é para Todos menos para o Lula ele não pode ter essas condutas sociais ele não pode deixar permitir agir dessa maneira sob pena da população perder a sensação de imparcialidade e portanto macular o processo inteiro A máxima que o juiz falava nos autos se usava eu lembro eu comecei é uma regra a gente ia falar nos autos e no Facebook no Twitter a sensação que se tem aqui é a sensação que se tem aqui é como se você estivesse em um jogo de futebol sem juiz assumiu o juiz não tem juiz no caso como se o juiz tivesse fosse o capitão do time contrário quer dizer você não tem possibilidade não há possibilidade de haver um processo onde o juiz tenha sumido você tem acusação e aí a parte do time de acusação é o próprio juiz e você tem a defesa é um processo absolutamente injusto e nenhuma pessoa independentemente de sua ideologia seja ela de esquerda seja ela de direita não importa nenhuma pessoa nenhum indivíduo pode sofrer esse tipo de violação o número de violações que o ex-presidente Lula vem sofrendo ou sendo acusado de maneira absolutamente injusta sem fundamentação e a despeito das provas de inocência para fins políticos isso é algo que todo cidadão brasileiro e cidadão do mundo tem que repodear independentemente de ideologia muita pergunta chegando só agradecer o Wagner de Valverde Francisco Diniz de Niterói o João de São Vicente a barra aqui não está subindo ainda então eu vou anotar rapidinho aqui os de cima só porque tem bastante gente participando e agora apareceu aqui com força agradecer a imprensa também agora tem jornalista fazendo pergunta para ver se vocês respondem também como é o nome do primeiro três jornalistas já o primeiro o Jonathan Bittencourt da Band News FM de Porto Alegre olha Jonathan isso aqui é para conversar com a militância vocês tem o famoso quebra-queijo vocês ficam ali na frente do tribunal ficam em Brasília apertando ali o doutor e a doutora com o microfone na cara deles aqui era para responder pergunta da militância mas como tem muita gente perguntando a mesma coisa pode ligar o gravador aí um abraço aos camaradas trabalhadores da Band News de Porto Alegre e a pergunta é sobre essa petição para que o Lula fosse ouvido no TRF tem muita confusão a imprensa fez uma cobertura equivocada sobre isso podiam explicar para a gente do que se trata pois não o pedido que nós fizemos ele foi apresentado no momento em que nós levamos ao tribunal as nossas razões recursosais ou seja em setembro naquele momento nós pedimos para que o ex-presidente Lula fosse ouvido novamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região porque quando ele foi ouvido em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro na nossa ótica ele não teve a oportunidade de fazer aquilo que se chama a sua autodefesa todo réu tem direito de fazer a sua autodefesa ou seja de apresentar livremente ao juiz da causa a sua versão dos fatos e todo mundo há de lembrar que naquela audiência em que o juiz Sérgio Moro ouviu o ex-presidente Lula ele interrompeu o ex-presidente Lula em diversas oportunidades e mais do que isso fez perguntas que não tinham qualquer relação com o processo perguntas que tinham o objetivo de constranger o ex-presidente Lula que eram absolutamente não só fora daquilo que diz respeito ao processo mas também assuntos inclusive já julgados pelo Supremo Tribunal Federal então diante desse fato dessa circunstância nós pedimos para que o tribunal desse ao ex-presidente Lula a oportunidade de fazer a sua autodefesa perante a corte perante os desembargadores essa medida tem previsão legal aliás tem expressa previsão no código de processo penal só que até o momento não foi analisada pelo relator desse recurso de apelação então o que nós fizemos há alguns dias atrás foi simplesmente reiterar este pedido nós não pedimos para que o ex-presidente Lula seja ouvido no dia 24 de janeiro que é o dia em que haverá o julgamento o dia em que os advogados o ministério público usarão da palavra o dia em que os juízes apresentarão os seus votos não é isso que nós pedimos nós pedimos para que antes do julgamento o ex-presidente Lula tenha a oportunidade de exercer a sua autodefesa e de levar sem nenhuma interrupção e sem nenhum tratamento indevido a sua versão sobre esses fatos do processo eu fiz um esclarecimento aqui para quem está nos acompanhando doutora porque tem muita pergunta sobre porque a imprensa acaba determinando também qual é o ritmo de cobertura que muitas vezes é quase fofoca novelesca tem muita gente perguntando a opinião dos doutores sobre a relação do desembargador com não sei quem do juiz Sérgio Moro com não sei quem então para quem está nos ouvindo a ideia aqui é que repetir aqui a ideia inicial é que os advogados do presidente Lula possam não só traduzir dos juridiquês para que todo mundo que está nos assistindo possa que a audiência está bem alta todo mundo que está nos assistindo possa está subindo com o do horário também mas todo mundo que está nos assistindo possa entender eles estão fazendo esse esforço aqui conosco e só por isso a gente é muito grato mas também por conta do bloqueio midiático então é evidente que os doutores devem ter muita pergunta assim quais são as comparações em relação à república do galeão que vitimou Getúlio Vargas das relações veja pode ser que o MPF e o juiz façam política com uma questão que devia ser absolutamente jurídica mas os advogados do presidente Lula não fazem então nós não vamos nem aqui posso passar mandar pergunta para eles mas tudo que é da política o cantalício a direção do partido vão dialogar com a nossa base com a população aqui é para fazer a defesa jurídica dentro do que prevê o Estado Democrático de Direito o que a gente não aceita que façam conosco nós também não vamos fazer com eles como exceção então peço desculpa eu sei que tem muita pergunta sobre isso porque a nossa base é de um partido político militante então é normal que as pessoas tenham angústias políticas sobre o que pode acontecer ou não no TF4 a gente vai voltando para algumas perguntas aqui porque o público quase todo já mudou então vou fazer duas perguntas que voltaram a circular com força a primeira delas é se o Lula em sendo condenado pode ou não ser candidato a presidente da república e a segunda como andam os recursos em cortes ou em organismos internacionais apesar de vocês terem falado muito só um apaiadinho a gente vai editar essa entrevista vai reprisá-la hoje sei que está pegando a partir de agora está saindo de casa está só ouvindo está saindo do trabalho hoje às 20 horas 20 horas não é isso Davi? 20 horas a entrevista sobe de novo ao vivo no Facebook é evidente que não dá para ter as perguntas que vocês estão fazendo agora mas a gente vai continuar esse diálogo que é só um aquecimento para a grande jornada pela democracia pela liberdade que a gente vai fazer de 22 a 24 em Porto Alegre e dia 23 e 24 em todo o Brasil depois ao final o Cantarice podia de novo aqui passar um pouquinho da programação mas voltar para o senhor para você e para você para que pudesse passar por isso de novo existe alguma possibilidade do Lula não ser juridicamente estou falando do ponto de vista político porque daí o PT já decidiu que ele é o candidato de impedirem o presidente Lula de ser o candidato a presidente da república olha na verdade a gente está falando aqui de cassação de direitos políticos então algo extremamente grave e extremamente violento e que nós entendemos como advogados dos autos advogados do ex-presidente Lula que não há a menor possibilidade com as provas que nós temos com que nós conhecemos dos fatos dos contratos de todos os documentos de todos os testemunhos são quase praticamente Cristiano quantas? 300 testemunhas até hoje ouvidas nos autos nos diversos processos que não há a menor possibilidade que o Lula seja condenado com base jurídica com base na técnica jurídica com relação ao processo ao nosso comunicado individual à ONU vale lembrar que este processo esse comunicado individual é o primeiro comunicado individual de um brasileiro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU isso foi feito em julho do ano passado 28 de julho do ano passado onde ali ele relata e pede reparação de gravíssimas e grosseiras violações de direitos humanos ocorridas principalmente em março do ano passado e pede também para que cessem as violações com relação à sua pessoa no âmbito da operação Lava Jato então é importante lembrar que nós temos esse processo que está em fase de admissão ele já passou por um registro o primeiro registro e ele foi também ali nessa fase de registro classificado como extraordinário como excepcional portanto mais céleri e nós estamos agora em fase de admissão e temos algumas outras petições a serem enviadas à ONU até que finalmente nós esperamos que com certeza temos certeza de que o ex-presidente Lula terá ali suas violações reconhecidas as violações contra ele e contra a sua família reconhecidas eu complemento apenas registrando mais uma vez Otávio e todos que estão nos assistindo que a nossa visão como você aqui bem colocou é uma visão técnica é uma visão jurídica então sob essa perspectiva sob essa análise nós entendemos que o único resultado possível em relação a esse recurso que será julgado no dia 24 de janeiro é a absolvição do ex-presidente Lula porque uma condenação só seria possível se o Ministério Público tivesse feito a prova de que o Lula praticou um ato na condição de presidente da República e recebeu em contrapartida a propriedade de um apartamento triplex e não há nem prova de um ato e nem de outro ato logo não há possibilidade do ponto de vista jurídico de ser mantida essa condenação ninguém pode ser condenado com base em atos indeterminados como consta na sentença ninguém pode ser condenado com base em ilações em discursos ou teorias que não tem qualquer amparo na legislação brasileira então por essa análise técnica nós entendemos que o resultado será a absolvição e que o ex-presidente Lula preservará todos os seus direitos políticos e poderá se o caso se a instância partidária se ele optar ser candidato à presidência da República mas essa é uma questão que foge a análise da defesa técnica eu reforço esse meu entendimento trazendo aqui ao conhecimento de todos aqueles que estão nos ouvindo que essa questão do triplex não é uma questão que se inicia lá com os procuradores de Curitiba ao contrário as pessoas deverão se lembrar que um promotor de justiça aqui de São Paulo havia anunciado a uma revista de circulação nacional que faria uma acusação contra o ex-presidente a dona Marisa e outras pessoas e essa acusação foi feita aqui no estado de São Paulo relacionada a essa questão da Bancop das cotas que a dona Marisa havia comprado da Bancop e o que aconteceu a juíza aqui de São Paulo remeteu esta denúncia que havia sido feita por este promotor de São Paulo ao juiz Sérgio Moro e quando chegou ao juiz Sérgio Moro o que ele fez ele manteve a acusação em relação ao ex-presidente Lula e a dona Marisa lá em Curitiba e devolveu a acusação em relação aos demais réus aos demais denunciados aqui para a justiça de São Paulo e qual foi o resultado da ação de São Paulo 12 pessoas foram absolvidas pela justiça de São Paulo então a justiça de São Paulo absolveu os acusados daquela outra ação enquanto o ex-presidente Lula foi condenado lá na justiça de Curitiba essa situação mostra o quão esse resultado essa condenação é artificial e que não tem nenhum amparo em provas vou lembrar também voltando a uma pergunta que fizeram porque o juiz da 13ª vara chegou aonde chegou nós o que nós entendemos aqui nós vivenciamos diariamente é que há também por parte de partes da mídia partes da grande mídia a tentativa de defesa do próprio juiz Sérgio Moro ele não pode errar então quando ele erra já imediatamente a tentativa dos juristas de plantão na tentativa de consertar e de esconder todas as violações e os erros que ele comete isso também é um fato que merece maior esclarecimento ou seja que nós precisamos na realidade regulamentar esse tipo de situação para que não haja no futuro maiores deturpações e violações e violências inclusive com relação a presunção de inocência isso é importante a gente entender que mais do que nós estamos no mais do que é passado o que não é na realidade o que não é veiculado pela grande mídia que também é muito importante e faz parte desse processo porque daí sim vocês ficaram sabendo das 73 testemunhas das 27 testemunhas de acusação que inocentam veementemente o ex-presidente Lula e isso tudo faz parte desta cobertura por parte volta a falar por parte de setores da grande mídia tendenciosa e que levam esse processo todo de lawfare e que permitem essa que visam na verdade a demonização e a deslegitimação de um agente político a Marina Jacobsen da Dinamarca pegar duas perguntas internacionais aqui e o Eduardo que mora em Dublin eles fazem muito obrigado pela audiência tem aqui umas 6, 7 participações internacionais mas no geral eles sugerem apenas que a gente se esforce para produzir conteúdos que eles possam apresentar para as pessoas fora do país ou em inglês ou em espanhol ou em francês que essa tem sido uma limitação na defesa do presidente porque lá como cá a grande imprensa tem um comportamento que eles consideram parcial durante a condição coercitiva do presidente Lula antes de registrar também que uma série de jornais foi muito mais crítica a condição coercitiva do que a grande imprensa brasileira então mesmo com essa mão carregada de modo geral na cobertura fora do país existe mais espaço para a defesa pública do presidente do que aqui mas enfim para além dessas questões corretíssimas essas críticas justas que não são como os advogados tem que fazer tarefa nossa da comunicação do partido a gente vai tentar providenciar existe aqui uma pergunta o juiz Moro deu vários indícios de parcialidade no processo do ex-presidente algum indício claro de parcialidade claro acho que eles já responderam isso aqui também como os brasileiros vivendo fora do Brasil podem apoiar na prática que a justiça seja realmente exercida sobre o ex-presidente é uma boa pergunta porque me parece que ele é advogado pelo conjunto das coisas que ele escreveu e a Marina Jacobson pergunta quem tem poder para afastar o Moro do processo depois de tantas acusações que pesam contra ele corte latino-americana corte tem alguma corte internacional enfim e se é possível anular o processo e a sentença mesmo em primeira instância por uma corte que não seja uma corte brasileira bom com relação a nulidade do processo um dos aspectos que nós estamos discutindo perante o tribunal regional federal da quarta região é justamente as diversas violações que foram praticados em relação a garantias fundamentais do ex-presidente Lula que devem gerar o reconhecimento da nulidade do processo então esse também é um tema que está tratado no nosso recurso de apelação e que terá que ser enfrentado pelo tribunal regional federal da quarta região no dia 24 de janeiro agora nós temos como já foi dito aqui também o comunicado feito ao comitê de direitos humanos da ONU que também trata dessas questões dessas violações que foram cometidas e continuam sendo cometidas contra o ex-presidente Lula e se o comitê de direitos humanos da ONU entender que vai julgar o mérito desse assunto ele poderá impor providências ao Brasil no sentido de reparar as violações que foram cometidas contra o ex-presidente Lula além de sugerir diversas outras medidas como por exemplo alteração na legislação para que haja separação clara entre o juiz das investigações e o juiz que analisa o mérito da ação penal tratar de questões como condução coercitiva que na verdade é uma prisão sem previsão uma prisão que não tem nenhum amparo na legislação isso inclusive foi recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal dentre outras questões então respondendo mais objetivamente é possível sim discutir essas nulidades tanto em cortes nacionais como em cortes internacionais e isso está sendo feito por nós da defesa do ex-presidente Lula deixa eu ler mais duas aqui doutora tem vou fazer porque também fruto de uma decisão judicial apesar de não ser específico sobre o processo se sentir a vontade para responder o que se não sei que o PT tem bons advogados tentando resolver isso a justiça de Porto Alegre deu em parte concedeu em parte uma decisão limitando que as pessoas pudessem acampar especificamente no Parque Harmonia tem muita gente do Rio Grande do Sul assistindo no Parque Harmonia que é um parque tradicionalíssimo da cidade onde os gaúchos fazem o seu acampamento onde a juventude fez seu acampamento durante o Fórum Social Mundial mas para a defesa do Lula eles proibiram o acampamento ali é bem verdade que o juiz que decidiu sobre o caso ele também desmoralizou a ideia de que não pode ter manifestação as forças de segurança tem garantia de segurança não dá para a justiça proibir o direito de manifestação das pessoas não sei se é uma decisão salomônica ou não mas no final liberou mas proibiu ali na frente mas as perguntas que chegam do Rio Grande do Sul é isso vai ser revertido vocês acham que a justiça ao final e ao cabo e as forças do Estado o prefeito pediu o exército a guarda nacional a justiça e o Estado vão garantir o direito das pessoas de se manifestarem vocês acham que isso vai acontecer como aconteceu em paz tranquilamente em Curitiba milhares de pessoas foram à praça receber o presidente Lula sem nem sequer um incidente tenha sido registrado naquele dia bom em primeiro lugar a questão da proibição ou da limitação de acesso é uma situação que deve ser reservada a situações em que comprovadamente haja algum risco à ordem pública os julgamentos do poder judiciário de acordo com a constituição federal são públicos então na verdade todas as pessoas poderiam acompanhar o julgamento poderiam assistir ao julgamento dentro evidentemente das limitações do tribunal da sala de audiências etc agora eu não conheço a fundo essa decisão que foi proferida limitando esse acesso eu penso que enfim há certamente colegas competentes que estão fazendo essa avaliação e poderão interpor os recursos cabíveis agora um aspecto que eu acho muito importante é que não se pode através dessas limitações ou desses pedidos de reforço à segurança também transmitir à população uma falsa ideia de que esse julgamento tem ali envolvido pessoas que estão querendo fazer algum atentado contra a ordem pública porque não há nenhuma demonstração qualquer julgamento precisa ocorrer dentro de um ambiente que garanta aquele que está sendo julgado a presunção da inocência que garanta o equilíbrio entre as partes então você não pode adicionar ao julgamento nenhum fator externo que possa comprometer a isenção dos julgadores que possa comprometer o próprio ambiente do julgamento é preciso lembrar que algumas legislações inclusive proíbem vários atos durante a ocorrência do julgamento ou no período imediatamente anterior principalmente por parte da imprensa porque hoje nós estamos já notando comportamentos de alguns portais de alguns blogs que tentam inclusive criar constrangimento aos magistrados dizendo que um vai pedir vista que o outro terá o comportamento X isso não é adequado isso busca constranger os juízes e nenhuma forma de constrangimento aos juízes pode ser aceita porque isso acaba implicando em um julgamento sem justiça sem parcialidade e sem isenção o que não pode ser aceito é importante lembrar que inclusive certos blogs estão fazendo falsos levantando falsas acusações então esse tipo voltamos ao lawfare é importante lembrar que o que constitui um processo justo aquele que é independente mas ele é independente do que? ele é independente da opinião pública e independente da opinião da imprensa porque só com a lei é que você só com a estrita aplicação da lei é que você vai atingir a justiça então o que o Cristiano narrou agora é absolutamente inadmissível e não seria admitido em qualquer outro lugar do mundo vale lembrar por exemplo na Inglaterra onde eles proíbem a cobertura da mídia após o indiciamento que é como guarda uma relação com a nossa denúncia aqui para que exatamente não se viole a presunção de inocência de ninguém volto a falar independentemente de ideologia nós não podemos sucessivamente violar a presunção de inocência desde o que diz a constituição mas também anterior ao próprio indiciamento denúncia durante o processo a gente não pode permitir que isso ocorra nem com Lula nem com nenhum estadão brasileiro isso é algo que nós zelamos muito nós fazemos questão de que a ONU reconheça e entenda como a falha legislativa como a parceria que existe entre membros do poder judiciário ministério público e polícia federal como eles atuam em parceria com a mídia na tentativa de demonização e deslegitimação de um inimigo político eleito previamente e isso é inadmissível inadmissível volto a falar que ocorra em qualquer parte do mundo muito obrigado tem a gente está quase encerrando aqui tomamos tempo demais já de vocês e agradecemos muito daqui a pouco se a gente não encerrar daqui a pouco não precisa fazer aí Pris vai direto né mas tem aqui duas perguntas em sequência muita gente parabenizando elogiando o trabalho de vocês muitos advogados advogadas inclusive uma pergunta aqui da dona jovem de Campinas sou de Campinas a dona jovem é uma uma senhora de ter na casa dos 80 anos que foi nos anos 70 uma das lideranças mais importantes da luta por moradia na cidade uma coragem que é um uma coisa impressionante ela é mais otimista a pergunta dela é se a gente ganhar por 2 a 1 3 a 0 acabou a denúncia já o Ministério Público alguém pode recorrer para reverter a decisão do TRF4 em Porto Alegre olha eu em tese ainda caberia algum recurso a tribunais superiores mas como nós acreditamos realmente que o resultado final desse recurso será o reconhecimento da inocência e esse resultado virá de uma forma bem fundamentada sólida mostrando que não há nenhuma prova da culpa então nós entendemos que vindo a esse resultado efetivamente ele será mantido em qualquer circunstância e voltando a lembrar existe um diploma da ONU reconhecido mundialmente que é o Role of Prosecutors que é exatamente o papel dos procuradores dos promotores de justiça o que nós vemos aqui voltamos a falar que são abundantes provas de inocência nós temos todo o conjunto probatório levando de forma inequívoca a inocência do ex-presidente Lula portanto entendemos que qualquer recurso novo no Ministério Público qualquer motivação política deve ser repudiada pela população e é o que nós estamos vivenciando sim aqui com relação à Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba quando faz desse processo um processo meramente político agora tem a pergunta do outro lado se cabe recurso qual é a diferença de 2 a 1 contra a gente 3 a 0 para quem se recorre se é para o Supremo pessoas tem muita dúvida que querem saber a gente sabe tem coisas aqui gente que eles não entram na política a gente já esclareceu e tem coisas que eles não podem aqui antecipar a defesa então a gente tem coisas que eu nem pergunto aqui agora às vezes o que escapa aqui pelo apresentador eles dão uma olhadinha a estratégia do presidente Lula ela é não é segredo de ninguém porque a inocência e a já foi provada a inocência do presidente Lula mas o trâmite jurídico obriga os nossos advogados a preservar uma outra coisa para que esteja nos altos do processo então tudo que a gente pergunta aqui além de alguma coisa que vocês não queiram falar sobre política às vezes a gente dá uma deslizadinha mas também tudo aquilo que é importante para preservar a segurança jurídica da defesa do presidente Lula fique à vontade em tese a legislação prevê diversos recursos dependendo do resultado do número de votos a favor contra que venham a reformar uma sentença ou que venham a mantê-la então isso vai depender realmente da circunstância do caso concreto não dá para fazer um exercício de futurologia para saber qual recurso será cabível se será necessário o uso de um recurso porque eu reafirmo que nós temos realmente muita segurança muita firmeza na argumentação que nós apresentamos e temos a real expectativa de que ela seja acolhida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região os juízes quando atuam de forma imparcial independente eles têm a sensação de que não podem condenar um inocente não pode condenar um cidadão sem provas o processo penal ele gera por si só uma angústia uma angústia pessoal uma angústia familiar naquele que está envolvido nesse caso do ex-presidente Lula gera uma angústia a uma parte expressiva da população que inclusive tem uma identidade pessoal ou política com ele então eu tenho certeza de que os juízes levarão todo esse cenário em consideração e poderão constatar no processo a ausência de provas e portanto poderão e deverão absolvê-lo a fim de fazer cessar essa angústia de fazer cessar esta submissão de uma pessoa inocente a uma acusação absolutamente desprovida de prova de materialidade e que lamentavelmente a dona Marisa também se viu envolvida e que hoje não estará mais aqui para ver a sua inocência também reconhecida doutor eu não quis repassar essa pergunta para vocês mas tem essa também sobre essa violência com a memória da dona Marisa no processo sem dúvida e com relação a isso nós pedimos com base na estrito observância da legislação nós pedimos a absolução sumária da dona Marisa inclusive isso lhe foi negado ou seja ela é impedida de se defender porque não está mais aqui conosco ela é impedida de fazer a sua defesa e ela vai carrega ainda vai ficar como ré vai ficar como extinta a punibilidade e não absolvida como dita a legislação nacional como dita os estándares internacionais de direitos humanos isso é mais uma violência que se comete com relação ao Lula com relação a sua família e também queria acrescentar que com relação a defesa nós continuaremos manejando todos os recursos cabíveis e disponíveis a defesa no exercício legítimo de defesa porque temos certeza que qualquer tribunal independente e imparcial chegará a decisão de inocência do ex-presidente Lula muito obrigado tem aqui insistentemente o pessoal que está assistindo todo junto tem um monte de gente para se reunir na frente da TV no Botequinho lá em Limeira para assistir da Vila Real os Almir e os amigos que estão por lá eu já fiz a pergunta dele para vocês mas vou perguntar de novo porque uma parte da pauta do último período foi sobre a velocidade da decisão acho que alguém publicou o Emir Sader alguém fez a conta de quantas horas seriam necessárias para quanto ele teria que ler naquele tempo discutindo aqui a velocidade do julgamento a despeito de qual é a decisão final é incomum é comum como vocês viram esse processo olha a imprensa constatou com dados objetivos que esse processo teve uma tramitação mais acelerada do que outros casos que tramitam lá no Tribunal Regional Federal da Quarta Região inclusive recentemente a própria Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando essa situação eu penso que esse assunto ainda deve ser analisado e vamos aqui acho que nos focar na questão do resultado desse julgamento do reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula embora essa questão da velocidade seja sem dúvida uma questão importante porque todas as pessoas todos os jurisdicionados têm direito à isonomia então uma pessoa não pode ter o seu processo colocado à frente ou atrás de outros os processos devem seguir uma ordem cronológica é isso que está disposto no próprio regimento interno do Tribunal Regional Federal da Quarta Região mas é um assunto que está sendo enfim analisado vamos aguardar aí essa análise no momento oportuno lembrar que o que nós combatemos é a seletividade e como ele falou o princípio da isonomia ele proíbe a serenidade seletiva para cumprimento de calendário político obviamente não está aqui se fazendo nenhuma antecipação de juízo com relação a esse fato ou não o que eu gostaria só de narrar é que nós denunciamos certas declarações estranhas inclusive do presidente Thompson Flores do presidente do TRF4 quando ele disse que a sentença é irreparável e retocável sem ter lido a sentença então certos indícios indícios de cumprimento de calendário político não estão passando desapercebidos e foram sim também levados ao conhecimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU agora no final de 2017 tem aqui uma pergunta apareceu mais de uma vez também também não é o caso da defesa especificamente do Lula mas apareceu muito se puderem explicar para as pessoas o que é ficha suja implicação existe uma angústia do nosso povo tem muita mensagem eu não sou o Lula não gente não é o Lula que está lendo aqui não a gente promete que vai imprimir isso aqui para ele e o Cantalice vai levar tudo para ele depois porque tem muita gente desejando boas energias para ele boa sorte fiquem com Deus como diria o Chico Arque mandando abraços saudações a gente vai imprimir bonitinho vai entregar presente depois não é isso Alberto e podiam falar um pouquinho para a gente sobre ficha suja julgamento de segunda instância olha o Brasil editou uma lei que prevê que a pessoa que for condenada definitivamente perante um tribunal não poderia ser candidato essa é a situação do chamado ficha suja pessoa então que é condenado definitivamente numa instância recursal não pode ser candidato essa lei embora tenha sido editada é uma lei ao meu ver inclusive de duvidosa constitucionalidade e também que pode estar colidindo com alguns tratados internacionais que impedem certas providências normativas que venham a colidir com a garantia da presunção da inocência a nossa constituição brasileira ela estabelece claramente que a pessoa deve ser presumivelmente inocente até que haja uma decisão definitiva transitada em julgado que reconheça a sua culpa antes desse momento a pessoa deve ser tratada como inocente não só pelo poder judiciário mas também pela imprensa e também em outras áreas administrativas onde quer que seja essa presunção ela é uma presunção que alcança as mais diversas áreas e também deveria alcançar a área eleitoral ou seja se não há uma decisão definitiva transitada em julgado a pessoa não deveria perder os seus direitos políticos então há uma questão que deverá ser discutida não cabe a nós aqui da defesa do ex-presidente Lula nesse momento fazer essa discussão mas a própria constitucionalidade da lei é um fato que pode ser analisado eu não acredito que será o caso de fazer essa análise porque eu reafirmo nós temos muita certeza na força dos nossos argumentos porque os nossos argumentos estão baseados na verdade dos fatos e na prova da inocência que nós levamos no processo do triplex só lembrando aqui no momento que você fala de direitos políticos você não fala só do indivíduo Lula mas você também fala e nos termos da legislação do internacional e de estandas internacionais você está falando na cassação de direitos políticos de uma população que é é você impedir que este que o povo eleja quem quiser isso também deve ser discutido não no caso do ex-presidente Lula obviamente porque temos a certeza absoluta das provas do conjunto probatório que leva a inocência dele mas é algo que a população brasileira e o Brasil devem voltar a discutir para que o Brasil o Estado brasileiro se adeque aos estándares internacionais de direitos humanos prometo que são só mais duas mas antes mandar um abraço aqui a gente nem sabe o que existe de mídia alternativa tem um canal do Youtube que chama mídia alternativa esse é o nome e eles estão transmitindo ao vivo a gente distribui embed você que entende o que é a palavra embed quer compartilhar as nossas transmissões na sua página do Facebook no seu canal do Youtube no seu site manda uma mensagem aí eu quero embed para esse telefone que está na tela que é o telefone da agência PT que o Davi vai ficar até de madrugada cadastrando todo mundo né Davi e a partir da nossa próxima transmissão com certeza você também vai receber um pouquinho antes de começar a transmissão o embed para que você possa transmitir essa entrevista e outras que a gente faz como sendo a sua própria página o mídia alternativa fez isso transmissão na página do PT tem 800 pessoas e na página deles neste momento tem 590 assistindo aí o PT bom a página da Glaze com mil uma audiência alta todo mundo muito curioso não para de chegar a pergunta mas a gente precisa ir encerrando deixa eu achar aqui uma última boa pergunta peraí um abraço o Greiner está perguntando sobre quanto vocês respondem essa porque essa não apareceu ainda apareceu ampassando não tão diretamente sobre cerceamento do direito de defesa que vocês falassem um pouco sobre isso porque isso foi debatido por vocês mas foi pouco repercutido na grande imprensa enquanto isso eu faço aqui uma seleção das pessoas para a gente agradecer e encerrando a próxima eu tenho que dividir essa porque são tantos os fatos de cerceamento do direito de defesa bom ao longo da ação penal nós pedimos a realização de diversas provas porque tínhamos e temos a certeza da inocência do ex-presidente Lula então nós pedimos por exemplo para que fosse feita uma prova pericial a fim de verificar se algum valor da Petrobras proveniente daqueles contratos firmados com a OAS havia sido destinado ao ex-presidente Lula essa prova foi negada nós fizemos por exemplo pedidos para ouvir outras pessoas que foram referidas durante os depoimentos das 73 testemunhas esse pedido também foi indeferido nós fizemos um pedido para que houvesse prova pericial a fim de constatar a situação jurídica desse imóvel ou seja aquela vinculação que existe com a Caixa Econômica Federal essa prova também foi indeferida ou seja são várias provas requeridas pela defesa ao longo do processo que foram indeferidas porque ao nosso ver havia a certeza de que elas seriam favoráveis à defesa só que isso não pode acontecer o juiz não pode deferir ou indeferir uma prova com a perspectiva do resultado da prova ele tem que analisar se há coerência se há relação da prova com aquilo que está sendo discutido na ação e aí sim fazer autorizar a sua realização então essa situação esse impedimento para a realização de provas pela defesa ao longo da ação penal gerou o que se chama de cerceamento de defesa e também é um dos temas que nós estamos discutindo no recurso de apelação que foi apresentado e que será julgado pelo tribunal regional federal da quarta região desde o inquérito na verdade o inquérito ocorreu oculto e depois nós descobrimos a idade por um acaso e depois exatos após dois dias da descoberta deste inquérito o Lula e Marisa são indiciados então já começa desde o início ali no nascedor obviamente um cerceamento de defesa no momento que você não consegue acompanhar as dirigências não consegue defendê-lo preliminarmente ou seja antecedendo uma eventual denúncia lembro também no âmbito da própria Petrobras eles falam a denúncia fala de três contratos e nós pedimos e eles eventualmente juntavam atas de reunião de conselho atas de reunião de diretoria nos autos sem que nós tivéssemos acesso à integralidade de todas as atas daquele conjunto de tomada de decisão ocorridas no âmbito da Petrobras nós pedimos também por exemplo acesso integral ao processo de licitação isso também nos foi negado eu me lembro muito bem que dois dias antes do prazo do 407 foi juntada uma mídia com 146 mil páginas em 17 mil arquivos diferentes que impossibilitou a impressão e a análise desse material então todos esses fatos diariamente caracterizam graves violações de direitos humanos e principalmente cerceamento de defesa muito bem um monte de sugestão de pedido aqui pra que vocês conversem mais perguntando se depois do dia 24 vocês vão estar de novo na internet aqui conosco com certeza porque apesar de na página do PT ser uma das primeiras iniciativas já tiveram outras mas essa mais organizada na verdade de Lula eles estão sempre por lá tá aí na sua tela também pra que você acompanha curta compartilha compartilha tem vídeos lá que tudo isso que eles falaram aqui dos depoimentos das contradições da única prova produzida no processo que é a prova da inocência do presidente Lula tudo que eles falaram aqui tem lá com vídeo com informações com texto muita gente pedindo um site um link por favor onde eu vejo o processo do Lula onde eu vejo a defesa a gente vai postar aqui ainda nesta publicação no facebook um livro sobre as ilógicas do processo contra ilógica não é expressão qual é a expressão que eles usam as falhas lógicas processo ilógico foi o jornalista que escreveu mas as falhas lógicas da acusação contra Lula tem mais uns 4 ou 5 livros que tratam das acusações vai disponibilizar o link a maioria deles já tem pdf tudo pra vocês ali nosso companheiro Cantalice vice-presidente nacional do PT e também o responsável na direção do partido por acompanhar a defesa jurídica do presidente Lula vai fazer uma pergunta aqui pra você vai fazer uma fala fique à vontade Alberto é uma indagação que em todo lugar que eu vou as pessoas fazem por exemplo a despeito de acreditar como o senhor acredita como a doutora valência acredita que haverá absolvição no TRF4 é um dos quesitos que o senhor tem levantado desde o início da primeira instância é a questão do cerceamento de defesa cerceamento de defesa é uma causa constitucional está na constituição é um dos principais se não o principal motivo que leva à nulidade de um processo judicial então portanto ela foi enfrentada na primeira ela será enfrentada pelo que o senhor colocou na segunda e ela tem por ter previsão constitucional ela pode ser enfrentada no STJ e no STF e se ela anulada em última instância todo aquele caudal processual que veio do início ao fim ele acaba então portanto corroborando com o que o senhor falou aí que pode dar até um alento as pessoas que estão assistindo como esse é um quesito a ser enfrentado ela vem ao encontro também do nosso firme desejo de que o presidente Lula possa vir a ser candidato porque ele não pode ter o seu direito prejudicado se o seu direito não foi enfrentado por todos os organismos do judiciário brasileiro nos atendo a questão nacional eu queria que o senhor desse só uma discorrida um pouco sobre isso a sua colocação é absolutamente correta de fato esse é um aspecto muito importante no processo do triplex houve cerceamento de defesa em diversos momentos desde antes no início das investigações depois já na ação penal em diversos momentos a defesa teve o seu direito a realizar provas tolhido e isso gera a chamada nulidade do processo então se esse tema vai ser enfrentado não só pelo tribunal regional federal da quarta região mas poderá também vir a ser enfrentado pelos tribunais superiores e uma vez acolhido isso pode derrubar tudo aquilo que aconteceu no processo e haver a necessidade de voltar a primeira instância para que nós possamos fazer as provas que foram oportunamente requeridas então se as pessoas pudessem ou quisessem efetivamente acompanhar o julgamento que será realizado pelo tribunal regional federal da quarta região elas poderiam na verdade acompanhar de acordo com os temas que serão tratados então um dos temas que serão tratados é primeiro a competência da justiça federal de Curitiba para analisar o caso considerando que o próprio juiz Moro reconheceu que não há nenhuma relação entre o ex-presidente Lula e valores da Petrobras segundo a questão da nulidade pelo cerceamento de defesa aí o tribunal vai ter que enfrentar se todas as provas que a defesa requereu e foram negadas eram pertinentes ou não se forem consideradas pertinentes o tribunal terá que anular tudo aquilo que aconteceu até hoje e um terceiro grande tema que vai ser enfrentado evidentemente que é o chamado mérito da ação é saber se aquilo que consta no processo se aqueles documentos que constam no processo se os testemunhos que constam no processo podem de alguma forma configurar o crime de corrupção passiva e o crime de lavagem de dinheiro como consta na acusação nós temos a certeza de que não então as pessoas em relação a esse tópico terão que acompanhar primeiro o tribunal identificou algum ato de ofício que tenha sido praticado ou o presidente Lula não tenha praticado em troca de uma vantagem de um apartamento ou de uma reforma essa é a primeira indagação segundo ele recebeu alguma vantagem esse apartamento foi dado a ele esse apartamento pertence a ele a resposta também consta no processo e efetivamente é não então esses são os grandes temas que serão analisados pelo tribunal e que as pessoas que tiveram interesse podem acompanhar talvez com esse fatiamento que eu acabei de propor aqui é importante as pessoas acompanharem entenderem as razões de apelação como disse o Cristiano elas estão disponíveis na verdade do Lula no site a verdade do Lula na fanpage a verdade do Lula são 490 páginas mas ali também consta material sumarizando e explicando detalhadamente quais as razões pelas quais nós entendemos que não há outra possibilidade senão a absolvição do Lula no dia 24 eu aproveito para passar para vocês para as considerações finais uma última ponderação que queiram fazer porque agradecemos demais o tempo de vocês primeiro doutora Valesca depois doutora Cristiano é importante as pessoas entenderem que o combate à corrupção ou seja combater um mal fazendo outro mal não leva e não levou historicamente no mundo a atingir a nações atingirem níveis de legalidade níveis sustentáveis de Estado de Direito é importante lembrar isso porque a ideia de que pode-se cometer qualquer mal qualquer deslize qualquer pequena ilegalidade visando combater um mal maior isso é uma ideia que não pode ser disseminada no Brasil em lugar nenhum do mundo porque é contra o Estado de Direito é contra todos os avanços civilizatórios que toda a humanidade vem alcançando ao longo de séculos de tentativa de aprimoramento do sistema de justiça essa é uma ideia que não atinge e não leva o Brasil ao efetivo combate à corrupção a corrupção só pode ser combatida dentro do Estado de Direito e segundo se Lula tiver efetivamente um julgamento independente independente e imparcial sem sombra de dúvida ele será absolvido eu gostaria primeiro de agradecer a visita de vocês aqui ao nosso escritório agradecer a todos que estão nos assistindo e esse foi um espaço importante aberto para que a defesa do ex-presidente Lula pudesse apresentar tudo aquilo que aconteceu nessa ação do chamado triplex as nossas expectativas a nossa visão do processo e confirmar realmente que nós temos certeza da força dos nossos argumentos e esperamos que no dia 24 de janeiro o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheça a inocência do ex-presidente Lula reconheça que não há nenhuma prova da sua culpa e que nós fizemos a prova da sua inocência esse é o único resultado que nós entendemos possível sob o ponto de vista técnico e é o resultado que nós esperamos para esse julgamento muito obrigado Cantalice só para agradecer o tempo aqui disponibilizado pelo doutor Cristiano Zanin pela doutora Valesca Martins eu acho que a nossa militância os simpatizantes mesmo as pessoas da imprensa vão sair mais esclarecidos sobre o processo judicial que envolve o presidente Lula porque na verdade as pessoas têm visto e ouvido só um lado da história não a verdade dos fatos então portanto a sua presença é de fundamental importância eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos sair muito mais fortalecidos e muito mais até como é que se diz assim esperançosos porque eu também como o senhor e a senhora eu acredito que o nosso presidente será absolvido porque além da defesa técnica brilhante que vocês têm feito vários juristas inclusive ontem eu vi uma postagem do governador Flávio Dino que foi juiz federal dizendo da fragilidade da sentença de primeira instância quer dizer além de tudo de todos os esclarecimentos que os senhores fizeram tem aí uma série de figuras que inclusive não são nem do nosso campo político ideológico mas que são juristas e tem compromisso com a verdade e tem colocado a fragilidade da ação que envolve o presidente Lula e dizer mais uma vez que esse é o primeiro e também agradecer o Otávio nosso âncora essa surpresa grata surpresa e dizer que nós vamos fazer outros eventos e outras transmissões até o dia 24 e possivelmente posteriormente ou para comemorar ou para continuar a luta em defesa da inocência do nosso presidente se me permite aqui para encerrar fazer alguns convites para quem nos assiste o primeiro é compartilhar hoje à noite levar este debate este diálogo aqui para a maior quantidade de pessoas possível o outro é a partir de amanhã no primeiro horário tem uma professora aqui deixa eu ver se ela deu o nome dela aqui de Teófilo Otone ela tentou se filiar não conseguiu a internet dela está fraquinha e agora ela disse que ela quer contribuir e perguntou no site se tem um espaço para contribuição financeira para ajudar na caravana em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito que vai se dirigir a Porto Alegre então a partir de amanhã a gente esqueceu de falar isso mas a partir de amanhã no primeiro horário cadê alguém aqui já me disse que vai para o horário hoje à noite inclusive mas de forma mais garantida amanhã cedo no site www a gente vai deixar ali nos comentários depois para que vocês possam acessar mas no site www.comlula com lula em portoalegre.pt.org.br você pode ajudar a fazer a sua doação a sua colaboração para que uma grande quantidade de pessoas possam se mobilizar em defesa da democracia em defesa do direito de Lula ser candidato a gente montou ali uma página uma ferramenta simples de doação qualquer valor que você possa ajudar outros militantes a se mobilizarem na sua cidade no seu estado e mesmo em Porto Alegre é muito bem vindo a gente no decorrer da campanha de arrecadação a gente vai prestando contas para vocês ali mesmo no site e pelo seu e-mail depois que você fizer o cadastro de onde a gente vai estar investindo esse dinheiro em ônibus em bandeira em carro de som em mobilização para que você saiba exatamente onde vai esse recurso que a gente está arrecadando para garantir que uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras possam se manifestar vai para o ar amanhã cedo e do dia 22 ao dia 24 se prepare eu sei que já tem gente pedindo férias eu sei que já tem gente pedindo folga negociando tem gente que vai a pé tem gente que vai de carro vai de jegue o importante é se mobilizar neste período tão importante da história recente bem jovem da democracia brasileira quem tiver no sul sudeste quem tiver condições do resto do Brasil de ir para Porto Alegre nós vamos fazer uma grande mobilização eu ia dizer uma grande festa cívica democrática mas não é a palavra nós não vamos fazer festa vamos fazer uma vigília vamos acompanhar o julgamento temos muita esperança de que o TRF4 reverta essa decisão em primeira instância compartilhamos aqui do otimismo e do da certeza que os nossos advogados têm mas é evidente que a nossa tradição a tradição das sociedades democráticas é de acompanhar processos como esses de forma mobilizada a gente fez isso na votação da emenda Dante Alighieri Dante de Oliveira que era a emenda da direta já a gente fez isso durante a votação do impeachment a gente foi para a rua para lutar contra o golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff a gente faz isso em eleições para comemorar para chorar brasileiro faz isso em jogo de futebol e dessa vez a gente vai fazer por uma causa das mais nobres que a gente se envolveu que o partido se envolveu na sua breve história de pouco mais de três décadas que é a defesa dessa nossa jovem democracia a direção partidária está absolutamente convencida que é isso que está em jogo é muito mais do que a defesa do presidente Lula é o direito de um homem inocente contra quem não se provou nada defender a sua história seu legado e ter o direito de concorrer democraticamente a uma eleição popular para ser aí sim julgado pelo seu governo pela sua história pelo povo brasileiro e não por um juiz que teve um comportamento inadequado durante um processo como esse então nos acompanhe eu vi que muita gente mandou aqui o embed e mede tem problema do jeito que você mandar a gente explica o Hilário que está fazendo se é o Hilário ou o Cassio quem está fazendo a moderação vai te mandar para o whatsapp depois um manualzinho de como usar as ferramentas para compartilhar para embedar os vídeos para que sua página possa ser um canal desse pool colaborativo de imprensa alternativa e que você possa se comunicar com seus amigos com sua família o presidente Lula está muito otimista com tudo tem feito academia duas horas por dia andando conversando com as pessoas mas tem insistido muito que não basta a gente ficar nos nossos círculos a gente entre quem pensa muito parecido conosco mas tem uma obrigação de fazer o que a gente sempre fez a nossa história que é montar o comitê popular aí na casa do vizinho na escola no boteco na hora do jogo e conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo com o Brasil e sobre o que vai acontecer em Porto Alegre no dia 24 é você que vai fazer toda a diferença nas ruas e na defesa do presidente Lula e da democracia um abraço e até mais